E salve família a todos vocês, eu sou o Alexandre Cede, bem-vindo a mais um vídeo rapazada Hoje é domingo né, hoje é dia do aniversário do meu pai Aí como eu falei pra vocês, eu ia comprar aí rapazada pro meu pai um peixe Mas eu vim falar com vocês aqui rapazada Minha mãe tava falando uma história pra mim aqui Assim, se eu comprar os peixes rapazada do aniversário do meu pai Hoje eu fui comprar hoje o peixe, mas só que tava fechado Aí, aí eu vou lá segunda, mas eu preciso de uma ajuda de vocês aqui Nesse vídeo que vai sair hoje, domingo mesmo Assim, eu queria dar uma ajuda de vocês, pra quê rapazada? Porque assim, se o aniversário do meu pai é hoje Hoje ele tá fazendo 43 anos Aí se eu comprar um, uma outra coisa Ele gosta de boné, eu compro boné pra ele Por que eu tô fazendo mais de aí rapazada? Porque eu não sei, é o caso que nós vamos pra Bahia em novembro, ou em dezembro Aí se eu for comprar o peixe agora, quem vai ficar cuidando dele aqui em Brasília rapazada? A minhas aves, que brinquito, codorna, essas coisas, meu tio vai cuidar Mas só que se mais uma coisa, aí fica mais pesado rapazada Porque tem esse peixe, se eu for comprar o peixe pro meu pai, vai ficar mais difícil Aí eu tô pensando rapaz, deixa aí nos comentários aí Se vocês querem que eu compro boné Ou então o peixe de presente pro meu pai aí, beleza rapazada? Mas vê esse vídeo primeiro aqui Porque a Sky Enquete vai tá aí na comunidade aí do canal, beleza? Aí vocês respondem aí Mas é de aí, vou mostrar aí como vocês vêm no título aí Hoje nós vamos mostrar aí pra vocês A codorna aí, eu fiz um novo uninho pra ela E diretamente mostrando aí Ela chocando os ovos aí, beleza? Era pra eu não ter gravado eu fazendo uninho das pombas burguesas antes Mas eu acabei esquecendo, esquecendo Porque meu pai ficou o dia todo com o celular dele Aí eu não tinha como pegar, beleza? Eu vou mostrar pra vocês o vídeo, mas que vocês gostam Deixa o like rapazada E se inscreve Que nós precisamos até a média de 1500 inscritos E as 4 mil horas assistindo Então acesse esse vídeo até o final, beleza? Então é de aí, vamos fazer uma atualização da nossa Zavi Já mostrei a nossa pomba burguesa macho Como é que tá, beleza? Rapazada, esses primeiros ovos da pomba burguesa Não sei se tá certo Eu não vi a pomba burguesa Galando os ovos da pomba burguesa, beleza? Mas eu vou mostrar ali Ela está chocando o ovo delas E o ovo das codorna O das codorna eu sei que tá galado Por causa que eu vi a codorna Junto com o macho branco lá, beleza? Então é de aí, vamos pro vídeo Então rapazada Antes de mostrar a atualização da nossa pomba burguesa Aqui na frente de casa Ela tá arrumando aqui a rua toda, né? Começando do começo, que é longe Daqui até o finalzinho aqui Ó, pode ver que aqui tá uma bagunça Olha como é que tá É pura... É terra aqui, rapazada Vou mostrar pra vocês aqui rapidão Olha como é que tá essa rua Ó, lá na Bahia que vocês vão ver muito isso daqui Por causa que é pura terra aí, ó Tá vendo aí, ó? Focando aqui, ó Pura terra Mas assim, vamos continuar com a nossa atualização aqui É... Aqui, nossos periquitos aqui Eu nunca vi Eu tive que abaixar o rinho, rapaz Botei aqui Mas daqui não deu certo o casal Esse coisa aqui Ela não tá deixando ele pegar ela Eu vou ver como é que eu vou conseguir comprar uma fêmea Foi me botar junto com ele, viu? Pra nós tirar um projeto aí Com esses periquitos aqui Os mandarins tá querendo botar ovo Por enquanto tá normalzinho aí Por enquanto eu não sei, rapazada Do que que tá acontecendo com eles aqui Que eles tá fazendo ninho todos os dias E não tá botando ovo, beleza? Mas daqui a pouco tá de boa com eles aqui Os periquitos também Nossa galinha tá ótima aqui, beleza? Já sei com quem eu vou deixar ela Quando for pra Bahia Eu não vou vender ela Eu acho que eu não vou vender, beleza, rapaz? Eu vou ver se o cara Eu posso deixar com ele lá Enquanto eu volto, beleza? Então tá de boa aqui E aqui Nossos feijão tá de boa Pode ver que tá churro de areia Que é de terra vermelha Que é aí dessa obra que tá fazendo Não sei o que dia terminar Pode ver, ó Que tem raiz começando aqui A florzinha, ó Tá vendo? E aqui tá o nosso pé de couve-manteiga Tá crescendo Esse aqui é o mais velho Esse daqui é o mais novo Aquele até aqui é o mais novo Esse aqui é o mais velho Beleza? Mas é daí Vamos fazer a atualização logo aqui, né? Do nosso Das nossas coisas aqui Ração aqui, rapaz De pão burguesa tem um bocado De pão burguesa e galinha tem um bocado Mandarinha ainda tem Do ramassê do meu irmão tem Os únicos que tá terminando É de periquito e de codorna, beleza? E aqui, rapazada Tá nossas Nossas codornas Tem a branquinha lá atrás Que é o macho E aqui é a fêmea Ela botou um ovo hoje Ontem, pra dizer Olha ele aqui É o ovo de ontem aqui Deixa eu ver Ele tá embrulhadinho aqui, rapazada Tá vendo? Ele bem, ó Tá embrulhado aí O poro O coisa Aí tá de boa aqui Hoje eu acho que ela bota mais algum, né? Eu acho Não sei E aqui tá o A nossa pão burguesa chocando, né? Nossa pão burguesa fêmea E aqui tá o Cobre todos eles Cobre todos eles, beleza? Ela e aquele outro E aquele macho ali Cobre todos esses ovos aqui Por causa que ele divide o macho ali Fica uma hora com ela aqui E uma hora com ela aqui Ele é um bom macho, rapazada Porque ele fica junto com as duas Ele fica uma horinha aqui Aí fica bastante tempo aqui Enquanto ela tá chocando lá Ele fica junto Fica aqui com ela Aí depois Aí depois ele pega Muda pra cá E ela aqui fica sozinha E vai indo, indo, beleza? Essa aqui é a mesma coisa Essa daqui tem dois ovos De codorna E um dela Por causa que o outro acabou O rato acabou comendo, beleza? Aí, ó O rato comeu aqui, ó O ovo dela Olha, ó Esse aqui foi o outro que ela botou O rato veio ontem aqui Comer o ovo dela, ó Pode dar cheio de bosta aí E esses outros aqui, rapaz Nenhum desses daqui tá galado não, beleza? Até aqui a atualização Do nosso plantel aí, né? Tomar que vocês estão gostando Da nossa coisa É, já tá chegando A nossa viagem aí, né? Falta um pouquinho Pra nossa viagem Pra nós gravar lá na Bahia É, pegando manga É, andando de moto É, mostrando as aves lá Os pequenos, assim Da região Cortando os passarinhos Da região Indo na roça, né, rapaziada? E outras coisas lá Que isso vocês só vão ver Se você estiver assistindo Esse canal É, e ajudar nós aí, beleza? Vocês vão ver Tudo que nós vamos fazer lá É Vou fazer outros vídeos Porque assim, rapaziada Vai ter alguns dias Que nós não vamos Tá gravando Não vamos postar vídeo Por quê? Esses dias Que eu não vou estar Postando vídeo Porque é o dia que eu tô Que eu tô fazendo vídeo Pra vocês Mas não Não é por nada, beleza? É, assim, rapaziada Ó Não é coisa ruim, não Mas assim Nós vamos gravar os vídeos Nós vamos gravar os vídeos, né? Aí Depois que nós vamos gravar esses vídeos Eu vou gravar Muito, muito, muito vídeo Mesmo É, assim De três semanas Quatro semanas Eu vou gravar uns vídeos Nessa maioria Aí eu vou Pronto Gravei Eu vou lá na cidade É por isso que eu tô falando Porque eu vou gravar na roça Na roça tem internet Mas a internet Só presta pro WhatsApp Beleza? Eu gravo lá na roça Aí eu faço algum É um vídeo pra três semanas lá Vou lá na rua Vou lá na rua Posto ele tudo pra vocês Deixo eles em dia Pra vocês Aí eu volto pra lá Continua gravando Vem na rua Posto de novo Aí depois Esses outros vídeos Que eu tô postando Aí pronto Aí volto de novo pra lá Aí Gravo os vídeos Aí eu vou gravando o vídeo Vou gravando Vou gravando E vocês entendem Aí daí, né rapaziada Ela aqui tá chocando de boa Aqui, ó O dela aqui E aqui sim E aqui é o novo Uninho que eu fiz pra ela aqui Beleza? Cada um nenhum Ela aqui, aqui Ali tá o macho Correndo atrás do Do outro macho De codorna, né? Ó Não sei o que que é Mas tá aí Então a atualização Foi essa daí Tomás Que vocês gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Rapaziada Me desculpe Que eu tô ficando Algum dia sem gravar aí Eu tenho um motivo De não tá gravando Pra vocês Que é porque Eu não tô com o celular Beleza? Por causa que eu só pego O celular, rapaziada Quando meu pai tá aqui Porque Ó Eu pude pegar o sábado Do meu pai ontem Sábado Eu peguei Por causa que eu ia comprar O presente do meu pai ontem Acabou não dando Porque o peixe que eu ia comprar Rapaziada Era Era isso daqui O peixe que eu ia comprar Era esse Mas só que Não deu certo Porque ele precisa de bomba E eu não tenho dinheiro Pra comprar bombinha A bombinha é 90 conto 90, cento e pouco Aí agora Eu tô planejando Em comprar Esse daqui Tá vendo Esse daqui É um peixe beta E esse daqui Eu esqueci o nome Beleza? E eles dois Tá aí Acabei Eu vou ver O que eu posso fazer Mas rapaziada Se você escolher Pra mim comprar Um boné novo Pro meu pai Eu vou comprar Por causa que Tem essa coisa De eu ir pra Bahia Quem vai ficar cuidando dele Beleza? Asserte o vídeo Até o final Vou deixar uma enquete Aí nos Aí no Aí no Coisa do Youtube Beleza? Aí na Como é o nome? Aí rapaziada Aí nos comentários No comentário não Rapaziada Nas comunidades do canal Beleza? Eu vou deixar aí Vai aí Quando vocês verem esse vídeo aqui Já vai tá lá Volte lá Ou no boné Ou no peixe Rapaziada Mas lembrando Lembre Tem que escolher aí Beleza rapaziada O boné Meu pai vai ficar usando Pra ir pra Bahia Ele vai usar pra ir pra Bahia Já o peixe Ninguém vai ter como cuidar deles Aí já vai ser um maltrato Assim né Se eu comprar Vai ter gente pra cuidar? Pode ter Mas eu não tenho muito tempo Pra cuidar de peixe Beleza? É de isso Espero vocês Voltando aí Beleza? Tá de aqui Vamburguesa ótima É Falei Uma coisa pra vocês Bom aí Aqui tá até uma coisa boa É Amanhã Segunda-feira Deve sair uns vídeos Massa pra você Sobre nossos Priquita aqui Ou então Alguma coisa aí Nós vamos Tentar gravar uns vídeos Pra vocês Massa aí Nossa galinha Acabou de subir Ele pro rumo do ninho Que eu fiz pra ela Tá vendo? Mas ela não tá choca Ela tá com um ovo Daqui a pouco ele entra Pra chocar os ovos aí Também Beleza? Eu não sei de qual que é Mas eu acho que ele vai chocar O dessa daqui Aí Depois ele Olha aí ó Que que eu tô falando Rapaziada Tá vendo? Ele é bravo Olha como é que ele fica aí Ele é bravo O bichão Quando Quando o bichão Ela vai sair daqui a pouco Ele vai entrar Ela vai descansar Aí quando ela descansar Rapaziada Ela volta pro ninho O macho sai Descansa um pouquinho E depois essa aqui sai E o macho entra de novo Aí vai trocando Aí uma bagunça Entre esses Eles aqui Mas tá tudo ótimo Daqui a pouco Nasce codorna Pomburguesa Se tiver galado Os ovos dela Beleza? Por causa que eu não vi ele Pegando as fêmeas Até daí Gostou do vídeo? Like Se inscreva Compartilha Acesse o vídeo até o final E vai divulgando nosso canal Aí pra Seus amigos aí Pra quem não conhece Eu sou o Alexandre Beleza? É Nós também Pra trazer coisas legais Pra vocês Beleza? E em dezembro Coisas massa pra vocês Lá na Lá na Bahia Beleza? É nóis Fui Até o próximo vídeo Fui